A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo. E hoje o assunto desse vídeo aqui é basicamente Dark Souls 2. E eu decidi fazer esse vídeo aqui, dessa vez em defesa de Dark Souls 2, porque basicamente há um ano atrás eu fiz um vídeo falando, que foi até um vídeo um pouco polêmico, tem alguns comentários de hate naquele vídeo, falando do porquê que a maioria das pessoas criticam o Dark Souls 2. Eu dei alguns motivos ali, coisas que eu acho realmente também. Tem umas coisinhas que o Dark Souls 2 fraqueja mais em relação aos outros jogos, mas eu não acho que ele é um jogo ruim, entendeu? Ele é um jogo muito bom, mas eu acho que ele fica inferior, pelo menos ao Dark Souls 1 no meu caso. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar as coisas que o Dark Souls 2 fez melhor que os jogos da franquia. Que o Dark Souls 1 e o Dark Souls 3, por exemplo, né? Coisas aí que o Dark Souls implementou, inclusive, depois do 1, que virou tendência até os próximos jogos da franquia. Então, o Dark Souls 2, ele merece reconhecimento, ele é um bom jogo, ele tem pontos fracos, mas ele também tem pontos fortes que se sobressaem entre os outros jogos aí, os outros títulos da franquia, das softwares, das franquias Souls, né? Então, antes de eu começar esse vídeo, eu peço pra vocês deixarem o seu like aqui. E se vocês quiserem comentar também aqui, o que você acha que Dark Souls 2 faz melhor que os outros jogos, pode deixar aqui nos comentários, depois de eu citar os motivos aqui nesse vídeo. Óbvio, né? Então, vamos lá pro vídeo. Coisas que Dark Souls 2 fez melhor que os outros jogos da franquia. Minha primeira coisa que todo mundo gosta muito no Dark Souls 2, e eu também gosto bastante, é do PvP. O PvP dele é bom pra caramba, embora não tenha arena fixa de PvP, igual tem nos outros jogos, no Dark Souls 1 e no Dark Souls 3, o PvP dele é bom. Por que eu acho o PvP dele bom? Porque eu acho que o PvP do Dark Souls 2 é o PvP mais balanceado que tem. A gente tem, por exemplo, o Poise. O Poise no Dark Souls 1 é super overpower. O Poise no Dark Souls 3 já é bem bugado, é até meio complicado de entender como ele funciona bem na prática, né? No Dark Souls 2 ele consegue equilibrar o Poise. Também os iframes de você fazer o rolamento é um pouco menor, então você ainda pode tomar hits com mais facilidade durante o rolamento. Coisas que fazem o combate do PvP do Dark Souls 2 ser um pouco mais estratégico. Você tem o fato ali de que você pode começar a conjurar a magia e cancelar ela no meio da animação. Coisas que você não conseguia fazer no Dark Souls 1, por exemplo. As armas também, em geral, são bem balanceadas. Se você não tem uma arma super overpower ali, que vai ter que ser toda hora ajustada. Eu acho que o PvP dele é bem na medida. É divertido pra caramba por causa das armas e das magias do Dark Souls 2. E eu acho que de todos da franquia, é o PvP mais equilibrado de todos e um dos mais divertidos que eu jogo. O segundo aqui é o fato da customização e dos gráficos. Eu, particularmente, eu gosto demais dos gráficos de Dark Souls 2. Muito provavelmente isso é bem mais pessoal, porque muita gente pode gostar menos. Porque eu acho que o gráfico do Dark Souls 2, ele tem uns leves toques de cartoon. Ele parece um pouco cartoonizado, mas não é aquele totalmente cartoonizado. Aqueles jogos que parecem muito infantis. Mas tem certas partes ali do jogo, certos NPCs, que tem, que é um pouco cartoonizado. Eu acho que ele dá um charme ao jogo, ele fica mais bonito. Eu acho que é porque o fato do jogo ser cartoonizado, ele esconde, geralmente, mais erros de gráficos, né? Maqueia mais. Eu acho que deixa o jogo bem mais bonito. E, além disso, né, dos gráficos, achar os gráficos dele bem bonitos, a customização dele, pra mim, é a melhor. É um dos poucos jogos que eu consigo, por exemplo, fazer um personagem feminino bonito, cara. No Bloodborne eu consigo também, mas no Dark Souls 2 é o único que faz personagem feminino bonita pra caramba, cara. Eu fico frustrado com isso. Você tem que mexer muito no Dark Souls 3 pra conseguir fazer um personagem bonito, feminino. No Dark Souls 1 é pior ainda. No 2 você consegue fazer. Personagem masculino também, mas eu não sei, porque eu não sei avaliar a beleza masculina. Me desculpe, mas eu não sei avaliar tanto. Mas eu acho que você consegue fazer personagens estilosos masculinos também no Dark Souls 2. Então, a customização dele é a que fica mais bonita, fica mais satisfeito em fazer, né? Ainda mais que se você gosta de tentar se fazer, você consegue, pelo menos, fazer algo um pouco mais bonito, né? Porque é meio complicado você se fazer no Dark Souls 1 e você conseguir ficar igual é porque você é bem feio, como diz o Zangado. Então, a customização do Dark Souls 2, pra mim, é um dos pontos mais positivos ali, unindo junto com o gráfico dele. Um pouquinho cartunesco. Outra coisa que, junto com a sua beleza, né? Eu gostaria de juntar também os mapas. Os mapas são muito bonitos. Em geral, a maioria dos mapas são bem claros até. Bem diferente do que o Miyazaki gosta de fazer, que são mapas um pouco mais claustrofóbicos e escuros. Os mapas de Dark Souls 2 são muito bonitos, como Shrine of Mana e Dragonweary, por exemplo. São belíssimos mapas que merecem também ser citados aqui. E possuem, com certeza, belíssimos mapas entre todos os jogos souls. Esse ponto aqui é um ponto que eu mudei de ideia, de certa forma, em partes do último vídeo que eu fiz. Falando por que as pessoas odeiam o Dark Souls. E é o fato da viagem entre fogueiras, né? Eu critiquei um pouco isso durante o lançamento. No fato de você viajar entre fogueiras, né? Eu achava que isso deixava o jogo mais fácil. Mas eu mudei totalmente de ideia. Eu acho que o jogo fica muito melhor. Fica muito mais dinâmico. Fica muito mais fácil você ir e voltar. Só não pode abusar tanto das fogueiras e pecar no level design. Que eu acho que foi o que aconteceu com o Dark Souls 2, né? Ele peca bastante no level design. Embora o 3 também tenha isso. Pelo fato das fogueiras ali poderem viajar entre elas. Você não tem que ter aquela ligação total ali de mapa. Igual a gente tinha no 1. No 1 a gente tem viagem entre fogueiras. Mas é só em algumas fogueiras e lá pro final. A partir do 2, isso pegou como tendência. Você pode viajar pra qualquer ponto do mapa que tenha fogueira. E eu acho que isso fica muito mais dinâmico. Mas eu não gosto do que foi adotado, por exemplo, no Bloodborne. Que levou pro Dark Souls 3. Que é o fato de você matar um chefe e surgir uma fogueira ali. Eu acho que fica muita fogueira. Muito um perto da outra, né? No Dark Souls 3 também isso acontece. Eu não curto muito fogueiras um perto da outra. Porque como, por exemplo, no Dark Souls 1. A gente tinha aquela corrida maldita que a gente tinha que fazer. Então os Four Kings, cara. Que era um caminho bem chatinho de se fazer. Essas coisas perderam um pouco a essência nos próximos jogos de Souls, né? Mas ainda assim eu gosto dessa viagem da fogueira. E é uma coisa que Dark Souls 2 fez e levou tendência pros outros jogos. Que eu considero muito bom também e positivo. A navegação do menu também. O Dark Souls 2 melhorou incrivelmente em relação ao Dark Souls 1. Como, por exemplo, o fato de você poder usar múltiplas almas. Isso depois, inclusive, foi levado pros próximos jogos da franquia. E foi aplicado novamente no Dark Souls Remastered aí que foi lançado. Além disso, que eu gosto mais do menu do Dark Souls 2. Em relação a todos os outros menus dos Dark Souls, cara. Porque ele é um menu que foca no seu personagem ali do lado. Você consegue modificar melhor a aparência do seu personagem. Você tem que ficar saindo do menu. Ou tem que ficar apertando o botão pra poder cortar um pedaço do menu, né? Que eu acho que é clicando no R3, se eu não me engano. E então, eu acho que o menu, o fato dele mudar a câmera ali pro seu personagem. Você conseguir ver o seu personagem ali pra poder mudar. E não ter que ficar saindo e voltando do menu. É uma coisa muito boa que eu acho que eu não... Que eu não entendo muito bem porque que não foi levado pros próximos jogos. Que é uma coisa que eu curto bastante. Outra coisa aqui que o Dark Souls 2 fez melhor. Foi o fato de você poder resetar a sua build, né? Coisa que não tinha no 1. E foi levado para os próximos jogos, tirando Bloodborne. E também o fato de você poder usar um Bonfire Asset. Que é uma coisa que não tem nos outros jogos. Que eu achava muito legal. O Bonfire Asset que basicamente você resetava aquela área ali. Resetava os chefes. E eles voltavam como se fosse um NG+. Um NG mais 2, mais 3, mais 4. Conforme as vezes que você usava. Esse Bonfire Asset que dava mais liberdade para você enfrentar certos desafios. Por exemplo. Sem ter que ir lá para o New Game+. Ou jogar o jogo simplesmente 7 vezes seguidas, né? Então eu achava muito interessante a proposta do Bonfire Asset. Que coisa que eles retiraram nos outros jogos. Que infelizmente eu gostaria que tivesse. E por último aqui. O último ponto aqui. É óbvio. Estão as DLCs. Eu não gosto muito da política de DLCs, né? Mas é coisa da From Software já lançar o jogo base. E lançar pelo menos uma DLC. E pelo menos na maioria dos casos, né? Com exceção aí do Asset of Arandel. Ela não peca nas DLCs. É bem difícil você ter uma DLC que se decepcione. E Dark Souls 2 teve nada mais nada menos que 3 DLCs. E as 3 DLCs são incríveis e são muito boas. E adicionam um grande e vasto conteúdo para o jogo. E inclusive para a questão de lore também. Eu acho que as DLCs foram um pouco para redimir as críticas que o Dark Souls 2 levou, né? No fato principalmente do level design. E de alguns chefes não serem tão legais. Eles pegaram isso e falaram. Ah é? Vocês não gostaram? Então toma. Tacaram DLCs aí. Por exemplo a DLC do Iron King. Que é a minha favorita. Com aquele level design caprichadíssimo. Muito bem feito. Chefes incríveis. Chefes maneiros. Você tem o Dragão de Veneno sim. Você tem o Filme Knight. Você tem os lindos e belas nevascas do Ivory King. Então as DLCs do Dark Souls 2 pra mim são incríveis. São memoráveis. São ótimas. Um dia eu vou fazer até um vídeo falando quais as DLCs eu gosto mais dos Dark Souls. E vocês vão ver que a do Iron King ali fica junto com a DLC do Dark Souls 1, tá? Então as DLCs do jogo são maravilhosas. Se você só jogou um tempo atrás apenas a versão base do jogo. Você vai pegar o Scholar of the First Scene hoje. Porque vale muito a pena jogar as DLCs. E é uma experiência incrível. E que vale a pena pra todo fã de Dark Souls. Quem não jogou as DLCs do Dark Souls 2. Por favor joguem. E bem, esse daqui é o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa o seu like aqui embaixo. Como eu disse, não esqueçam de comentar aí as coisas que você mais gosta no Dark Souls 2. Eu vejo muita gente aqui no canal comentar que o Dark Souls 2 é o jogo preferido deles. Então comenta aqui o que você mais gosta no jogo, ok? Então esse aí é o vídeo. Eu fico por aqui. Grande abraço. É nóis. E fui.